Olá! Então, eu estou tendo mais algumas ideias, mas estou com preguiça de escrever. O que é o conjunto dos números racionais? Será que o conjunto dos números naturais e números racionais tem a mesma cardinalidade ou não? O conjunto dos números racionais é definido pelo inverso de um número natural. Essa é a maneira como o conjunto dos números racionais é criado. Pela definição do número inverso. O número inverso de um número natural é um número de tal forma que a multiplicação de um número pelo seu inverso é igual a 1. Assim, é possível criar um conjunto de inversos. Por exemplo, o inverso de um é um, o inverso de dois é meio, o inverso de três é um sobre três e assim por diante. O conjunto dos inversos tem exatamente a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais. O número racional é simplesmente o produto de um número natural pelo inverso de outro número natural. Assim, o conjunto dos números racionais é simplesmente o produto cartesiano do conjunto dos números naturais pelo conjunto do inverso dos números naturais. Uma vez que o conjunto dos inversos tem exatamente a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais, eu suponho que o conjunto dos números racionais também tem a mesma cardinalidade dos números naturais. O fato de fazer o produto cartesiano não parece acrescentar nenhuma informação. O fato de fazer o produto cartesiano não parece acrescentar nenhuma informação. O fato de fazer o produto cartesiano não parece acrescentar nenhuma informação. O fato de fazer o produto cartesiano não parece acrescentar nenhuma informação.